Música Bem vindos ao Clube Privado, hoje abrem-se as portas para Luís Filipe Marques, ele é presidente da Associação Juvenil da Fiora da Foz, mas também presidente do Núcleo Associativo para os Estudos Europeus em Coimbra, não é? É um jovem de Boarcos que estuda na Universidade de Coimbra. Começo por perguntar-lhe a que se dedica esta Associação Juvenil da Fiora da Foz. Muito obrigado pelo convite. Esta Associação Juvenil da Fiora da Foz foi criada há pouco tempo e o principal objetivo é promover a nossa sociedade. O objeto social é muito vasto, nós queremos fazer na área de cidadania, queremos ir às escolas, sobretudo conversar com os jovens e depois fazer aqui uma ligação com a sociedade civil, ou seja, nós com o projeto de cidadania, com as escolas, queremos falar sobre a importância das instituições políticas, porque muitos deles saem com 18 anos, alguns em altura de eleições nem que sejam europeias ou nacionais, e também não sabem esse direito, não conhecem. E acho que a nossa função também, enquanto cidadãos, também é explicar-lhes isso, como se calhar mais próximos. Eu tive essa experiência quando fui no ano passado, também com as escolas, com essa Associação de Coimbra, falar sobre a União Europeia. E eles ficaram muito atentos, quer dizer, e não foi só estarem calados, foi mais na parte final, quando fizemos um quiz, eles acertaram praticamente as perguntas todas. Um concurso de cultura geral, não é? Sim, basicamente, exato. Então vocês querem ser, no fundo, os interlocutores, os intermediários, entre as escolas e os agentes políticos e as chamadas forças vivas do Conselho? Sim, sim, eu diria mais entre a juventude e as forças da cidade, as forças vivas da cidade. Mas sensibilizar as forças vivas para aquilo que a juventude espera do Conselho, é isso? Sim, sim, sensibilizar. A escutar os jovens? Exatamente, e ajudar mais que possível as instituições, porque nós temos o Conselho Municipal de Juventude, por exemplo, nós vamos estar lá, vamos estar presentes, nesse órgão, no Juventude, e o nosso trabalho é, e a nossa missão é sensibilizar os nossos atores, câmaras, coletividades, para também envolvermos cada vez mais os jovens da Figueira da Foz. E propor também políticas para a juventude. Exatamente, é isso mesmo que eu ia dizer. Uma das nossas atividades é essa das escolas e outra das atividades é fazer uma ronda, à semelhança como fizemos com os candidatos à Câmara, nesta, agora queremos fazer pelas freguesias, ou seja, queremos, estamos a dividir por várias áreas, vai ser durante um ano, 12, são 12 meses, são 12 grandes temas, temas da área do emprego, da saúde, da educação, da ação social, coisas que tocam aos jovens e às famílias, e queremos falar com empresas, com todos estes intervenientes dessas áreas, para depois fazer um programa no final, e apresentar ao município, que é a nossa contribuição. Já que há pouco falou num quiz, que fez em Coimbra, agora vai uma pergunta para um milhão de euros, não de dólares, mas de euros. A associação já está devidamente legalizada? Está, está. E sabe porquê é que lhe faço essa pergunta? Mas responda primeiro. Está legalizada, já temos registro e início de atividade, segurança social, RENAGE, já estamos na Rede Nacional de Saúde e Juvenis, julgo que somos a 74, 0074, que é o código, e portanto está tudo. Pois, eu fiz-lhe essa pergunta e disse-me que sabe porquê é que fiz, porque quando a associação pretendeu promover um debate com os candidatos à Câmara, houve pelo menos um candidato que lhe disse que não, até porque apurou entretanto que a associação ainda nem sequer estava devidamente legalizada. Havia a ideia, a estrutura estava montada, mas faltava legalizá-la. Foi isso que aconteceu, não foi? Sim. O que acontece, pronto, para quem não sabe, portanto, para criar uma associação temos que fazer um registro de nome. E depois, a partir daí, quando vem a aprovação da entidade pública, depois com esse código de admissibilidade nós procedemos ao registro na conservatória. Pronto, este processo demora o seu tempo. O registro não são 10 dias, só que temos também de ter em intenção uma outra citação, que é que nós estávamos a fazer a coleta do dinheiro, são 375 euros, e portanto nós mostramos essa mesma vontade, portanto demos mais tempo, mas mesmo assim quisemos fazer o nosso trabalho. Isto está feito, não é? Isto está feito, exatamente. A associação tem sede? Tem. Onde é que é a sede já agora? Pronto, na rua Senhora da Encarnação, número 21, primeiro andar, que é a minha casa. Em Buarcos, não é? Também em Buarcos. Se calhar é melhor não ter dito a rua e o número da rua. Na rua, mas falta é a sua casa, não é? Exatamente. E tem sócios, como é que isso funciona? Como é que a associação funciona? Nós temos 21 sócios, que são todos os colegas que deram a sua contribuição, tanto órgãos sociais como depois departamentos, e portanto a associação tem as cotas, passou agora para 5 euros anuais, a partir do próximo ano, porque não vou estar a obrigar pessoas a pagar 28 euros agora, e depois mais 5, foi 20 euros que cada um deu, e portanto está tudo... Mas quantos sócios tem? 21. 21, disse, não é? Mas vão continuar a admitir mais sócios? Exatamente. Agora vamos, queremos primeiro fazer este trabalho da Ronda, pela Figueira, fazer o projeto das escolas, que é um projeto que eu valorizo imenso, mas lá em Coima foi um dos nossos primeiros projetos, e depois, claro, avançar para as escolas, se os estudantes, etc. 12 meses, 12 projetos, isso faz-me lembrar o programa do UPSD, há 4 anos, 12 meses, 12 eventos, também lhe faz lembrar isso, não faz? E o presidente da associação, o Luís Filipe Marques, pertence à JSD, não pertence? Não. Não? Sou simpatizante pelo JSD, é um facto, não sou militante. Sim. Mas sabe que a sua associação, precisamente durante a campanha eleitoral, foi conotada com o CDS e com o PSD. Como também já foi conotada com o PCP, portanto... Sim, mas porquê? Porque tem na sua direção elementos dessas juventudes partidárias, não é? Exatamente. Eu, por norma, convido as pessoas pela sua capacidade, e, portanto, concordo que as pessoas já estejam nas juventudes partidárias, eu não estou, temos colegas que nem estão nas juventudes partidárias, nem fazem questão de estar, é só uma maneira de estar na vida, há pessoas que não concordam com a direita, pessoas de esquerda, portanto, não tem qualquer tipo de problema nisso, quer é o contributo que a pessoa possa dar. Estão lá todas as sensibilidades partidárias, e vocês não ligam isso, ou fazem questão que estejam todas representadas? Como é que é? Isso é uma questão diferente. Eu, por norma, não quero que aquilo seja um debate partidário lá dentro. Primeiro estão a defender a associação, enquanto estão na reunião da associação. Depois de lá no café podemos discutir ideologias, maneiras de pensar, até porque o que eu já aprendi é que pessoas de um determinado tema têm uma ideia parecida, pois é caminhos diferentes de lá chegar. O que eu quero é que eles apliquem essa regra, vários caminhos para chegar à mesma ideia, dentro da associação, de uma forma dinâmica, construtiva, sobretudo, e com respeito. Mas não teme que essa heterogeneidade ideológica na associação possa fazer ruir a própria associação, porque mais tarde ou mais cedo correm o risco de haver uma tentativa de hegemonia por parte de uma determinada força política para controlar a associação, não é? Sim. Não teme que isso venha a acontecer. Não, porque se forem feitos os... na ficha de sócio, não podemos lá ser militante de um partido. Não, com certeza que não, mas não teme que haja essa tentação. Não, acho que não devemos ter medo disso e se acontecer não é propositado. Eu lá em Coimbra, por exemplo, temos pessoas da JTSD, pessoas da Agenda Popular, PSCP, portanto isso já vai fazer três anos. Falou em 12 meses, 12 iniciativas ou 12 temas, já tem... Tem um projeto de 12 temas. Sim, mas já tem a agenda feita, penso que vão começar a aplicar esse programa a partir de janeiro, não é? Exatamente. Para janeiro, já tem algum tema definido? Estamos a trabalhar nisso. Porque é aquela questão, estamos a fazer, se calhar, o tema que se calhar é o melhor para ser o primeiro, estamos a ter essa sensibilidade, queremos assistir também a várias opiniões e, portanto, depois a partir daí... Qual é o curso que está a frequentar na Universidade de Coimbra? Estou neste momento em mestrado em mestrado em mestrado em mestrado público ou privado no Focado Direito. Tem mestrado europeu, licenciatura, licenciado... Então, posso perguntar-lhe o que é que quer ser quando for grande? Ou seja, quando acabar o mestrado? Eu provavelmente o doutoramento, não sei o que é que pretende fazer da sua vida académica. Pronto, daqui para a frente, já quero acabar este semestre e depois o segundo semestre e depois a tese de mestrado. Depois, a partir daí, em termos académicos, nunca sabe, gostava imenso de seguir o doutoramento, porque eu gosto de interligar a área da Europa, que é a minha área de gênese, não é? E depois interligar a área de administração pública, acho que tem muita coisa que se pode falar. Então, como um estudante e um estudioso da Europa, sente-se decepcionado com esta União Europeia? Decepcionado não é, acho que, a palavra certa. Eu acho que, face aos últimos acontecimentos, tanto da área da crise dos refugiados, a questão do Brexit, especialmente da maneira como a Comissão Europeia tratou o assunto... E agora também da Catalunha. Agora da Catalunha. Eu acho que está-se a tirar um pouco a vontade das próprias pessoas e está-se a institucionalizar muito os assuntos. Pode ser um caminho? Pode ser que seja agora uma maneira de reger uma crise? O que pretendo dizer, se bem estou a entender, é que a Europa tornou-se muito burocrática e muito institucional, ao mesmo tempo que se vem afastando das pessoas, dos cidadãos europeus, é isso? Embora que a questão... E pouco democrática também, já agora... A União Europeia é feita de... é composta pelos Estados, e os Estados é que fazem a política, pois a Comissão Europeia faz o rumo, mas quem define as grandes ideias é o no Conselho Europeu com os chefes de Estado. Portanto, há este modelo intergovernamental barra vinculativo, que depois quem define as políticas são as grandes ideias dos Estados. Portanto, acho que também falta um bocado de sensibilidade aos Estados. E o tradicional eixo Berlim-Paris, não é? Agora Londres já não conta muito. Agora Londres já... Por exemplo, no discurso do Presidente Juncker, ele já não contou o Reino Unido. O Reino Unido não saiu, quer dizer... Mas já não contam com o... Já não contam. Acho que se não dá uma boa imagem... Sim. É melhor... A grande preocupação nesta Europa é o nosso Berlim. Cujo nome... Cujo nome nem deve ser pronunciado. Nem deve ser pronunciado, não é? Vai ser... Vai ser... Vai ser no filme do Harry Potter. Luís Filipe Marques, vamos agora entrar na fase final da entrevista, intimista, não é? Uma fase intimista. Que tipo de literatura é que gosta de ler, para além de querer saber tudo sobre a Europa? Já me basta os livros académicos. Mas, olha, gostei... Há pouco tempo um livro do... Ioco Freitas Dom Moral, uma introdução à política. E... E depois o anterior, li o... O livro do Independente, que veio as crónicas todas do Jornal Independente, que o professor Cavaxila se lembrava bem, certamente. Sim, sim, sim. E o professor Cavaxila também jamais se esquecerá do Independente. Já mais se esquecerá. O Independente já mais se esquecerá do professor Cavaxila. Nem o Paulo Portas, nem o Marcelo Rebelo de Sousa e muitos outros. Os amigos. O Luís Filipe quer ser político e, de preferência, fazer uma carreira na Europa, não é? Sim. Eu não me escondo nisso. Nota-se, não consegue dissimular, não consegue disfarçar. Em relação à música, que tipo de música é que ouve? Ah, gosto. Ou gosta de ouvir? Depende também, como digo, do Estado de Espírito. Mas, se gosto muito, a minha banda preferida é o Zay C. Mas isso não é da sua geração. É verdade, alguém é se gosto. Está, ouve-se muito várias, por exemplo, um dos, posso passar aqui a publicidade, um dos bares que eu gosto e com os meus colegas lá em Coimbra, por exemplo, o Eniel, que passa muito músicas deste género, destas alturas. E filmes, gosta de cinema? Gosto. Ou prefere ver filmes no tablet ou no computador? Eu, por exemplo, nesse caso, eu gosto de ver as séries de computador. É, mas cinema, gosta de algum tipo de cinema em particular? Há algum filme que goste particularmente? Aquele filme que gostamos de rever de vez em quando? Há um filme que eu gostei, foi o Shutter Island, do Leonardo DiCaprio. E séries, pronto, é a minha série preferida, é o Walls of Cards, que infelizmente vai acabar. O Kevin Spacey, creio que não se tem portado muito bem com os colegas de profissão, sobretudo os mais novos. Exatamente. E parece que vão matar o presidente, não é? Exatamente. E a mulher dele, a Claire, parece que vai continuar com o presidente. A mulher dele no filme. No filme, exatamente. Na série, na série. E relativamente a viagens, ainda é jovem, mas seguramente que já viajou, alguma viagem que eu gostasse particularmente? Que gostasse de fazer? De ter feito. Que fez ou que eu gostasse de vir a fazer? Estudar até os Shens, ainda tenho 80 anos, para fazer uma viagem, assim que possa marcar, mas... Bem, nessa altura, seguramente que já estamos a falar de ir a Marte, ou a Vênus, ou à Lua, não é? Exatamente, mas a altura já... Mas, por exemplo, uma viagem que me marcou, mas acho que se a todos, a malta da minha idade, foi, por exemplo, a Viagens Finalistas. Que é um fim de uma etapa... E ainda se lembra da Viagem de Finalistas? Há coisas que eu me lembro, não é? Como é que consegues fazer uma Viagem de Finalistas e lembrar-se da Viagem de Finalistas? Há coisas que eu me lembro, não é? Isso é uma heresia para todas as Viagens de Finalistas. Podemos só lembrar da Viagem, não é? São 14 horas, e disse, não me temos que a ter. Para cá, vim de vento. Tudo aquilo, Paulo. Para lá, ainda acredito que se lembre agora. Para cá, vim de vento, lembro do Chulamento Autocado. Ah, pronto, bem, parecia que não se lembrava completamente a Viagem. E, portanto, é normal que me lembre dele. Tem algum ídolo? Ah, a minha família, claro. Para mim, foi o meu pessoa coletiva, portanto... E o momento mais marcante da sua ainda curta vida? Já... Não pode falar do nascimento do filho? Não tenho, não assisti ainda. Por enquanto, ainda não assisti. Nem de filha. Mas, possivelmente, talvez, quando vestia a capa e batia lá na Universidade de Coimbra, tem a sua mística, não é? Académica. Tem a sua mística. É um momento histórico. Sim. E todos os domingos, quando também vejo o Benfica, também fica alguma marcante. Ultimamente, tenho vivido momentos muito marcantes. Os últimos quatro anos têm sido... Muito bem, obrigado, Luiz Felipe Marques, por ter estado aqui no Clube Privado. Estivemos à conversa com o Presidente da Associação, Juvenil da Figueira da Foz. Na próxima semana, abriremos as portas desta parceria de Arias Beiras, Figueira TV e Foz do Mundo Ego Rádio, com outro convidado. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri